ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher é presa ao tentar embarcar com 15 quilos de maconha no aeroporto de Manaus. Preço dos combustíveis deve continuar alto pelos próximos meses, segundo os revendedores. No interior, o litro da gasolina também passa dos R$ 4,00. Militar da aeronáutica acaba morto em tentativa de assalto na zona leste da capital. Calorão, temperaturas altas devem continuar no estado até outubro. E tem também tecnologia, universitários de Manaus criam um robô que deve reconhecer rostos e vozes. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Mais uma pessoa foi presa tentando embarcar com drogas no aeroporto de Manaus. Uma mulher levava na mala 15 quilos de maconha do tipo skunk, que foram encomendados por traficantes em São Luís, no Maranhão. Márcia Gabriele de Souza Marciel foi presa na noite desta quinta-feira, quando ia embarcar para Belém. Este vídeo mostra o momento em que a cabeleireira abriu a mala e a polícia encontrou os 15 quilos de maconha tipo skunk embrulhados em um lençol. Essa droga estava acondicionada na mala e ela iria fazer o embarque pela companhia aérea Gol. No momento que ela chegou no saguão, nós fizemos a abordagem. Ela, na revista da mala, abriu, ela confirmou que tinha. Foi uma ação muito tranquila. Márcia foi presa depois de uma investigação da polícia. O destino final da droga era São Luís, no Maranhão. Márcia declarou em depoimento que receberia 5 mil reais pelo transporte da droga. Mas quando questionada de quem seria o entorpecente, ela disse que apenas tinha um contato com uma mulher via WhatsApp. O contato foi feito por WhatsApp, onde essa mulher que foi presa no Maranhão dizia para ela o local onde ela teria que aguardar e que uma mulher iria levar essa mala para ela. Essa mala foi deixada lá e foi comprado o cartão de embarque. A passagem dela foi emitida pelo Maranhão e ela iria fazer o embarque normalmente pela via aérea, mas no momento que ela foi detida não foi possível. De acordo com a polícia, essa droga pertence a um colombiano que não faz parte de nenhuma facção criminosa. Só este ano, as polícias civil e federal prenderam pelo menos 26 pessoas. A cabeleireira vai responder por tráfico de drogas e foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174. O preço do litro da gasolina voltou a subir e agora está acima dos 4 reais, mas não foi reajuste, segundo os donos de postos. Fila de caminhões em frente às distribuidoras. São pelo menos 4 nessa área da estrada do Marapatá, no Distrito Industrial. As distribuidoras ficam no entorno da refinaria de Manaus, a única na região norte que processou ano passado pouco mais de 30 mil barris de petróleo. Aqui o movimento é grande o tempo todo. Os caminhões abastecem o combustível que é vendido para os postos. Esse aqui reabasteceu o estoque hoje cedo. Tem vendido muito porque manteve o preço lá embaixo. Isso explica a fila de carros. Cada centavo rende para a gente, né? Para quem está desempregado é uma economia boa, né? O preço abaixo dos 3 reais e 50 centavos é um dos poucos na capital. A gasolina já está mais cara. O litro passa dos 4 reais e 25 centavos. E o diesel também subiu de preço. Ficou caro, né? Infelizmente, o diesel que é a borra da gasolina, aquela coisa que é jogada fora por aí para o resto do mundo, aqui no Brasil tem essa situação. Agora, por que alguns postos conseguem vender mais barato? A explicação, segundo o sindicato dos donos de postos de combustíveis, está no volume de vendas. Quem vende muito consegue praticar um preço competitivo e não tem perdas. Mas essa subida repentina de preço não foi reajuste, segundo o sindicato. O que aconteceu foi a promoção que terminou. Isso é uma volta do preço anterior, porque estava ocorrendo um desconto que as distribuidoras estavam dando para alguns postos e esses postos repassavam para os clientes. Não há indicativo de novo reajuste e nem de outro período de promoções. O preço do litro da gasolina deve continuar alto. Pois é, no interior não foi diferente. Em Maués e no Careiro Castanho, os motoristas também reclamam do preço da gasolina. Careiro Castanho é um município com aproximadamente 37 mil habitantes. O meio de transporte mais utilizado na cidade é a motocicleta. 4,10, 4,20 é demais. O preço da gasolina prejudicou, foi tudo. É táxi, é mototáxi, é tudo. No Careiro Castanho, são quatro postos disponíveis. E os preços variam entre 4,10 e 4,20 centavos. Já aqui em Maraqueri, o preço da gasolina chega a custar 4,25 reais. Aqui em Maués, dos cinco postos, em três, o preço da gasolina custa 4,80 reais. E nos outros dois, o valor é de 4,79 reais. Uma diferença de apenas um centavo. A gasolina aumenta e o salário diminui. Segundo os donos de postos, o aumento se dá devido à logística complicada para a chegada do combustível no município. O meio de transporte mais utilizado em Maués é a moto. E com isso, os mototaxistas são os que mais sofrem com o aumento do combustível. E o aumento da gasolina sentiu muita gente. Daqui a pouco, o homem ameaçado de morte na zona norte de Manaus é assassinado. E ainda, militar da aeronáutica acaba morto em tentativa de assalto na zona leste. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto